O campus da Unipar de Guaíra recebeu na noite desta quarta-feira o médico Nelson Arnes Neumann para ministrar uma palestra com o tema Mil Dias. O encontro aconteceu no encerramento da jornada pedagógica promovida em parceria com o curso de enfermagem da Unipar. O tema da palestra é sobre os mil dias primeiros da criança. E como nós estamos na formação de professores que atuarão também na educação infantil, estarão trabalhando nas creches, nas escolas de educação infantil, é importante conhecer como tratar a criança nessa etapa importante da vida para saber o que vai refletir na sua vida adulta. Desde maio nós estamos em negociação e tal, e logramos o êxito de trazê-lo e num curso de pedagogia, juntamente com o pessoal de enfermagem e todos os cursos, que essa palestra dele não é só para um público específico, para todos nós, né? Então, é de fundamental importância os ensinamentos que ele vai nos passar. Nelson Arnes é médico e filho também da doutora Zilda Arnes, morta em missão no Haiti. Responsável pela pastoral da criança, ele segue o legado da mãe, colocando em prática o resultado da pesquisa desenvolvida em 1995 sobre os cuidados com os primeiros dias de vida de uma criança, desde a concepção até os dois anos de idade. O doutor destaca como o que acontece com essa criança neste período pode influenciar na vida adulta. Então, a gente foi desenvolvendo junto com as universidades aqui do Brasil também, com a USP, com a Universidade Federal de Pelotas, uma estratégia de comunicação para dizer para as mães, para os pais, a importância de você cuidar esses primeiros mil dias para proteger a criança no seu aspecto de saúde para o resto da vida. E, óbvio, também tem os aspectos emocionais, de afetividade, que também são desenvolvidos nessa fase. A palestra contou com a participação da pastoral da criança, autoridades religiosas, acadêmicos de pedagogia, enfermagem e da comunidade em geral. Nós sempre convidamos os alunos do terceiro ano do ensino médio, eles já estão em uma pré-entrada para a universidade e toda a comunidade foram convidadas. Estão aqui todas as pessoas que trabalham realmente com a pastoral da criança. E lembrando que a dona Zilda não fundou só a pastoral da criança, ela fundou a pastoral do idoso. É um trabalho belíssimo. Para o curso de enfermagem, isso é muito gratificante ter uma palestra como essa, porque os alunos aprendem dentro da graduação, na disciplina de saúde da criança e materno infantil, que é obstetrícia, o desenvolvimento materno infantil e o desenvolvimento da criança na poericultura. O doutor também fala sobre os cuidados que devem ser tomados com a criança durante este tempo. Você tem um cuidado que a mãe deve fazer, que é a maior parte. Tem o cuidado de pré-natal, de atendimento ao próprio parto, mas principalmente do meio ambiente, de como é que você cuida da criança no primeiro e segundo ano de vida. Então, às vezes, são coisas bastante simples. Por exemplo, há muito tempo, já há mais de 30 anos, sabe-se que fumar causa baixo peso ao nascer. O que não se sabia é que a criança, quanto mais a mãe fuma, maior a possibilidade da criança ter sobrepeso, obesidade, com 3, 4 anos de idade. Então, esses mecanismos, a explicação de como é que isso acontece, que é objeto da nossa palestra, é que foram desenvolvidos mais recentemente. Para as alunas que prestigiaram o encontro, o trabalho desenvolvido pelo Dr. Nelson é fundamental para a proteção da criança e o seu desenvolvimento saudável. Está mostrando para a gente como que a atenção às gestantes e às crianças no seu desenvolvimento intrauterino, como que ela influencia, interfere futuramente na saúde dessas pessoas, como que nós podemos entender certas patologias que estão acontecendo na atualidade e sabendo que elas têm uma causa muito antes da sua fase adulta. 90% não tem esse conhecimento. Então, a gente vai poder repassar para eles isso, para elas, para as mães, para a família, para poder essas crianças terem um futuro melhor também.